No último sábado, nós participamos lá no Vale Encantado, estavam lá vários vereadores, da assinatura da ordem de serviço, da iluminação da rodovia Leste-Oeste, do lado de Vila Velha. E lá nós ouvimos um pronunciamento importante do diretor-geral do DR, sobre o César Maretto, que no seu discurso ele colocou claramente os problemas dos alagamentos que aconteceram em Vila Velha, especialmente, vereador Ivan Carline, na região de Cobilândia. Porque nós sabemos que a solução definitiva, vereador Arnaldinho, para as enchentes em Vila Velha, é o grande projeto de macro-drenagem das quatro bacias que o governo do Estado pretende iniciar em novembro. Mas a nossa preocupação, Robinho, como é que vai ficar até esse projeto ser concretizado? Quais são as medidas emergenciais que o governo vai tomar para minimizar, Elio Sandro, o impacto daquelas águas trazidas, oriundas, da construção da Leste-Oeste. E encaminhamos hoje uma reunião com o DR. Estivemos lá, vereador Ivan, eu, vereador Chico, não deu tempo para chamar mais vereadores, porque foi uma coisa de última hora. E aí, algumas medidas, Fabrício, foram ditas lá pelo diretor-geral do DR. Uma delas é o seguinte, e já começou as obras. Desassoreamento dos córregos Campo Grande, córrego Maria Preta, não sei por que tem esse nome, e do Rio Marinho, o Rio Marinho original, totalmente assoreado, totalmente cheio de pedras dentro do rio, madeira, então vão tirar aquilo tudo. E depois a construção de uma área de amortecimento dessas águas, que eles chamam de pulmão, que vai absorver essas águas e impedem delas entrarem em Cobilândia. Com essas medidas emergenciais, eles, os técnicos, imaginam que o volume de água que vai entrar no Rio Marinho vai ser mínimo. As bombas é o projeto que está contido no projeto original da macro-drenagem. Estas obras são emergenciais, porque nós não podemos conviver, até daqui a dois anos, porque é mais ou menos o prazo que as obras vão demandar para terminar, com essa possibilidade de uma nova enchente aqui na nossa região, aqui no nosso município. Eu queria só dizer, Leandro, o seguinte, que nós não estamos aqui preocupados em culpar ninguém, em achar quem é o culpado da enchente, quem é o culpado disso ou aquilo. Nós estamos preocupados em arrumar as soluções. O Bastante, me permite uma parte? Pois não. Eu quero lhe cumprimentar exatamente por isso, cumprimentar o presidente da Câmara por isso, cumprimentar cada vereadora e cada vereador pela atitude que tem sido feita pela Câmara. Isso justifica muito a Câmara e os mandatos de Vassa Excelência. Vassa Excelência veio para cá numa boa hora e traz essa contribuição. e lhe parabenizar, parabenizar ao vereador Ivan Carline, ao vereador PM Chico Siqueira. E, estando aí possível, eu faço questão de, além de testemunhar as lutas de Vossas Excelências, de anos a fio, que moram lá, que vivem lá, que passam pelas dores que as pessoas que moram lá passam de modo igual, Vossas Excelências ainda estão em busca de mitigar, em busca de resolver os problemas. Eu vou pedir até ao presidente Ivan, na qualidade líder dele, os pulmões que ele fala, senhor presidente, são os piscinões que são a sua ideia, a ideia de Vossa Excelência. É a mesma coisa. E, assim, quero me associar, acho que tem um companheiro da região, que é um engenheiro, o Henrique Casamata, que pode, e tem trabalhos científicos em relação ao Rio Marinho, somar-se conosco como cidadão, ajudar a Câmara nesse diálogo com o governo. E quero aqui, de forma respeitosa com ele, que está na plateia, ofertar os serviços dele. E também, vereador, a minha modesta ajuda, porque acho que nós precisamos de solução, e Vossa Excelência foi atrás, de modo efetivo, o presidente Ivan também. Nós ajudamos o governador Renato Casagrande, Vila Velha deu a ele quase 114 mil votos aqui, e tenho certeza que ele vai retornar o esforço de todos nós, vereadores, cidadãos e cidadãs da nossa cidade, que prestigiamos ele de modo crasso, como candidato para ser o governador do Espírito Santo. Muito obrigado, Vossa Excelência. Peço desculpa por ter me alongado numa parte, mas não poderia deixar de testemunhar a lealdade, a retidão de Vossa Excelência, do vereador Ivan Carline, do presidente Ivan Carline, com o povo da região da Grande Cobilândia, e a vereadora Tia Nilma também, que está aqui e é uma guerreira lá da nossa região. E me associa, Vossas Excelências, para poder ajudar. E precisamos também inserir o canal do Rio Ariberi, e tratarmos de desapropriação para largamento dos canais. Obrigado, vereador Sandro. Só para terminar? Quer falar? Não, posso falar, Vossa. Então, é só informar do vereador Naldir, sobre o piscinão que estava nos comentários. Segundo lá, você falou, Naldir, que nós vamos conseguir, não foi, João, uma área maior, que vai ser uma área de abastecimento, não é isso? Gente, todas as possibilidades estão na mesa. Piscinão, qualquer coisa que venha trazer benefício, tirar água daquela região, estamos colocando na mesa e os técnicos estão estudando. Agora, o que eu queria reforçar é o seguinte, nós estamos trabalhando, estamos abertos, com a ajuda da comunidade. Aqui, não precisa ter ciúme de A, B ou C, e não queremos excluir ninguém do processo. Nós queremos somar forças com as autoridades, com a população da região, com a sofrida população da região de Jardim Marilândia, de Copilândia, de Alvorada, de Nova América, para a gente minimizar aquele sofrimento daquele povo. É na soma, é na soma, e não na divisão, que nós vamos conseguir a vitória. Só para concluir, eu, embora muita gente fale que eu moro na Praia da Costa, nunca morei na Praia da Costa, nunca morei. Não, ô João, mas você está admitido, João. João, nós moramos por meio que três dias, nós ficamos lá no mar, então moramos por meio que três dias na Praia da Costa. Eu convivo com o enchente, dia 21 agora, eu faço 65 anos de idade, eu convivo com o enchente em Copilândia desde a década de 60. A grande enchente de 62, eu era garoto, mas estava lá. Procure, vereador. A grande enchente de 79, e dali, de 2001 para cá, cada ano tem uma enchente. Participei, convivi, e fiquei com a casa cheia d'água, todas elas. Nunca mudei de Copilândia. Conclui, vereador. E compartilho com todos esse sofrimento. Agora, é importante que a gente, nesse momento, vereador Ivan Carline, vereadora Nilma, que nós somos daquela região, unamos nossas forças, junto com as comunidades, para que nós possamos, realmente, cobrar às autoridades uma solução definitiva para aquele problema nosso lá. Ele esquece de mim. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Só para contribuir, senhor presidente. Vereador João, eu queria atenção aqui, porque nós estamos falando de macro-drenagem, mas não adianta nós falarmos apenas de macro-drenagem se o dever de casa não está sendo feito. Precisamos limpar as galerias, precisamos desassorear as redes de drenagem, precisamos limpar a cidade. A cidade está toda suja, a cidade está cheia de rato. Não tem, não tem remédio, não tem projeto que vai dar jeito se você não fizer o básico, o simples. É simples, é fazer o básico. O povo de Vila Velha quer lixeiro, o povo de Vila Velha quer limpeza, o povo de Vila Velha quer iluminação pública, iluminou lá a leste-oeste. Mas cadê o resto da cidade? Já gastou mais de 60 milhões, cadê esse dinheiro? O governador de lá foi o dinheiro, o convênio com o Estado, com eles o governador deixou para fazer aquilo. Eu te explico melhor então, senhor presidente. Foi um acordo que foi feito com o governo do Estado, que o governo do Estado, que o prefeito ia usar o dinheiro da COSIPA, que é o dinheiro municipal de cada um de vocês que contribui, e o governo do Estado ia fazer um repasse para depois ele fazer eu não sei o que com esse dinheiro, 29 milhões. Foi esse o acordo que foi feito. Não é dinheiro do Estado não. Obrigado.